Minha palavra agora vai para vocês, alunos do 9º ano. Mais importante do que olharmos para um futuro longínquo acerca daquilo que poderá ser as vossas vivências e a vossa profissão, é vocês neste momento escolherem aquilo que realmente é importante para vocês e que gostam mais e serem felizes com aquilo que escolhem e com aquilo que adotam. E eu acho que, para quem quer seguir a desporto, o Colégio é uma ótima solução e pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que estão à frente, pelas pessoas que se enquadram no perfil ideal do que é o ensino e do que é a aprendizagem e da minha parte, enquanto profissional desta modalidade e enquanto profissional do desporto e como antigo professor do Colégio Dr. Luís Ferreira da Costa, mantenho sempre essa ligação e poderão contar comigo, seja no que for, o meu incentivo vai ser para vocês, para a prática desportiva, clubes que existem na zona de Monte Redondo, na Vajuca, em Coimbrão, Vieira de Leiria, Guia, Pombal, Leiria, Marrazes, tantos são os clubes que existem na vossa região, que é mais importante do que pensarmos já naquilo que poderá ser um futuro longe, é pensarmos que a prática desportiva é algo muito importante, dá-nos valores, deixa-nos com bons sentimentos no que diz respeito ao trabalho de equipa, à cooperação, à camaradagem, a regras de vida saudável, higiene pessoal, todos esses valores que são importantes para quem pratica desporto, independentemente do sonho ser chegar a um meio profissional, onde é muito difícil chegar, mas que, como já diziam, o sonho comanda à vida e acho que todos devemos ter essa ambição, se é que a têm, de qualquer maneira, o importante é a prática desportiva, saudável, o importante é percebermos o sentido de equipa, o sentido de grupo, o sentido de camaradagem e a humildade nesse trabalho para um dia, sim, podermos ambicionar lá chegar. Mas, mais importante, prática desportiva, seja ela, onde for, e vocês têm a oportunidade de a fazer aí bem perto de vocês.